Velho, a guarda da quebrada, Pelé, mano, certo? Respeito é bom e nós gosta, vou cobrar, só isso, não humildade. É nóis, mano, certo? Vai aí, Neus. Mão honra hoje, hoje, hoje vai. Hoje é honra, velho, isso aí é honra. Pelé tá com nós, conseguimos arrastar o menino. Sequestrado, Pelé sequestrado. Diretamente da Vila Arapuá, certo, mano? É nóis, moleque doido, pode ir pra que não dá outra. Daquele jeito, é nóis, é nóis mesmo, mano. Dá tudo na mente já. Já tá pronto, já tá pronto, na cabeça já tá pronto. É muita emoção, é muita emoção, é muita emoção, é muita emoção. Eu sei o que eu tô fazendo, é muita emoção, meu irmão, o bagulho é real. É verídico. Sei, mas fala de novo, qualquer hora. Vamos lá, vamos ver como é que ficou. Desde os tempos da Jovem Guarda, diz aí, Pelé, o que o rei representa na sua vida? Bastantes coisas maravilhosas que ele merece, que o que ele fala pra nós não é coisa errada, que Jesus mandou ele aqui pra baixo, falar as coisas certas, que nós estamos felizes com ele, que eu vou estar com vocês todos aqui. Por quê? Porque ele merece a nossa consideração. Um abraço pra ele e nossos irmãos que estão por aqui presentes, homenagem na personagem dele, o Homem do Terno Azul, que nunca mais vai deixar de colocá-lo. Muito obrigado, felicidade. O que seu cantor também não é coisa errada, não é coisa errada, não é coisa errada. Quando eu venci, o inverno já chegou. Quando você não te anda, com o te anda, o meu amor, E tanto me deixaram As flores quando caí Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar Nascem outras no lugar